Eu vou simponar com meu amor Eu vou simponar com meu amor Meio da gente é meu pai Eu vou simponar com meu amor 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 Paraná, Paraná Paraná, Paraná Paraná E o meu filho não pareça a pensar O vento me virou, o céu se abriu E o marajentou Quando eu tava no meio de um Tá na areia do mar Você mora, Flávio Roque Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem 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 A Maria, a menina da velha, a menina sem ver A menina da velha, a menina da velha